Agora é pra bater o martelo, você vai conhecer a sede da Arremate.com que conta com um milhão de usuários e isso não é à toa, hein, Otávio? É isso aí, aqui o Arremate.com, o maior site de compra e venda do Brasil. Otávio, é o diretor-geral do Arremate.com, mas hoje a gente não vai vender absolutamente nada pra você. Agora, você vai aprender como vender e como ganhar muito dinheiro na sua própria casa, inclusive pro Brasil inteiro, né? Exatamente, a gente tá oferecendo aqui pra você um curso de graça pra você aprender como usar o Arremate e ganhar muita grana. Na sua casa, você aprende como vender e pode vender pra qualquer lugar do Brasil. Como dar uma ideia, por exemplo, um produto que você tem aí na sua casa, um CD que a pessoa queira vender, como é que é? Ela vai aprender como deixar a frase mais criativa, como chamar a atenção do futuro comprador, como colocar uma foto melhor do seu produto. Então, tudo isso vai ser orientado nesse curso do Arremate.com. O projeto de vocês é a UniversidadeArremate.com, né? Exatamente, a UniversidadeArremate.com é um curso que a gente oferece pra você de graça, basta você vir até a nossa sala de aula em São Paulo, escolhendo o melhor horário e você vai aprender como fazer uma bela descrição, vendendo o primeiro produto, depois o segundo, depois o terceiro e aí começar um negócio próprio na internet. Tudo isso através do curso que a gente te oferece de graça. É muito fácil, inclusive até uma dica pra você que tá pensando em montar a sua loja pra você que tem a sua pequena loja. O Brasil inteiro vai saber qual é o produto que você vende, que tipo de produto é, o preço, tudo. Então, é uma chance de você ganhar dinheiro em casa com muita facilidade e sem gastar absolutamente nada nesse curso. É um investimento que a pessoa tá fazendo, né? Exatamente. Só duas horinhas que ela vai perder, tá vendo? Muito pouco, né? Muito pouco. E além disso, tem a apostila, pra você não esquecer de absolutamente nada desse curso, tem o certificado de conclusão e tem esse kit que é bávaro, com o martelinho da Arremate.com, camiseta, saquinho, tem o bloquinho de anotações, esse kit que é muito legal. Então, tudo isso com duas horas de curso. E como é que faz pra pessoa se inscrever? Como é que ela faz? Basta escrever o e-mail pra curso.arroba.arremate.com, entrar em contato com a gente, que a gente acha o melhor horário e o melhor dia pra você participar do nosso curso Arremate.com. Então, você vai se adaptar ao horário, eles vão te enviar também o e-mail, e aí você vai fazer um curso pra aprender a vender da sua própria casa. É demais, gente! Arremate.com é pra bater o martelo! Opa! Não perca!